Isso é Batista do Viveiro! Irmãos da Sambu na música do Paraná Na sua caminha, Batista do Viveiro! Chama na volta papai dos canteiros Dois filhos de norelha central Tchum! Hoje vou sair da madeira Vou sair da condição Vou ter um barco e na faixa E vou levar o meu colchão Hoje ninguém me segura Hoje vou fazer pedrinha Vou convidar os amigos E convidar as filhas Chum! Hoje é sempre escura Aqui no barco é quente Maquejar a mulher Pensar num bem diferente Vamos, minha moçada E hoje tem festa ligada Quem não quiser me acompanhar Vou dizer, já ouviu minha Chama lá, pegada aqui pra ver se presentar Isso é Batista do Viveiro! Chama pra papai! Domingo assim!